A gente começa a edição de hoje falando sobre a violência no trânsito aqui na região. Quem anda pelas ruas vê com frequência motoristas desrespeitando as leis de trânsito. Resultado? Acidentes. Metade das indenizações do DPVAT em Aracatuba são pedidas por pedestres, vítimas da imprudência de quem está dentro dos carros. A reportagem do SBT Interior percorreu alguns pontos de Aracatuba e não foi difícil flagrar a imprudência dos motoristas pelas ruas. Os pedestres são os mais atingidos com isso. Amália é um exemplo de quem sofreu com a falta de conscientização no trânsito. Ela foi atropelada há cerca de dois anos no bairro Nobreville, na região sul da cidade. Eu estava fazendo caminhada, né? Tanto que foi nessa rua mesmo. Aí, como se vê, não tem calçada, né? Para os pedestres andarem. E aí eu estava fazendo a caminhada no cantinho da rua, veio um cara, uns 90 por hora, porque a rua não tem nenhum obstáculo agora que colocou uma lombada, né? E aí veio um cara, uns 90 por hora, e bateu no meu ombro. Aí foi onde eu fraturei a cravícula, né? Aí eu machuquei também o braço, até hoje eu tenho um caroço. Com fratura e luxações, a Amália procurou indenização do seguro por danos causados por veículos automotores. Igual a ela, os pedestres são grandes responsáveis por acionar o DPVAT. Segundo dados de uma seguradora, no ano passado, do total de mais de 625 mil indenizações pagas pelo seguro, 18% foram de acidentes envolvendo pedestres no país. Em Arasatuba, a realidade é ainda maior e chega a 50%. Esse número é resultado da imprudência dos motoristas. É mais a imprudência dos motoristas, né? Que não respeita, às vezes, a sinalização, que não respeita algum certo tipo de lei que existe na cidade e acaba ocasionando esse acidente. Os valores da indenização variam de acordo com a tabela do DPVAT e o local do corpo onde a sequela é deixada. Os números podem atingir o limite máximo de 13.500 reais. Todos os envolvidos em acidentes de trânsito podem buscar a indenização. Todos que sofreram algum tipo de acidente envolvendo veículos, carro, moto, caminhão, não importa a idade, não importa qual culpado do acidente. Todos que sofreram acidente, se ficarem com algum tipo de lesão, têm direito à indenização do seguro DPVAT.